Finalmente a gente tá de volta com mais uma edição do PokéJornal aqui pessoal, o seu jornal semanal onde eu trago pra você as melhores e maiores notícias do mundo Pokémon. E hoje eu tenho notícias bastante interessantes aqui, tem notícia de Pokémon aqui no Brasil, tem Scarlet Wild, Pokémon GO e muita coisa do anime também. Então não se esqueça, já deixa o like aqui embaixo, dá aquele hype no vídeo e bora pra mais um Jornal Pokémon. E aí a gente já vai começar com uma notícia bem legal pra gente aqui, o público brasileiro da franquia Pokémon, né? Parece que a Pokémon Company criou um Instagram pro Brasil, tá? É arroba Pokémon Brasil mesmo, tô deixando aí na tela pra você passando esse Instagram novo que a Pokémon Company criou, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo já tem mais de 13 mil pessoas seguindo, então não se esqueça de seguir lá. Não tem muitas postagens, na verdade só tem uma postagem lá por enquanto, mas pode ser que a Pokémon Company está preparando coisas bem legais pra gente aqui no Brasil. Pelo menos a par de comunicação ela já vai traduzir inteirinha pra português Brasil, o que é muito positivo pra nós fãs do Brasil. Então eles provavelmente estão estruturando uma nova investida aqui no mercado brasileiro, tá? E também a gente pode ter alguma novidade, porque isso aí não foi anunciado, alguma novidade no Campeonato Mundial que acontece no dia 16 a 18 de agosto, agora sexta, sábado e domingo nessa semana, tá? Então pode ser que a Pokémon Company anuncie alguma coisa por lá, vamos ficar atentos aqui. E por falar em Pokémon em PTBR aí, né? Será que Pokémon Legend ZA aí vai sair em português? Pois é, muita gente especulou sobre isso, né? Porque como a Pokémon Company trouxe um perfil em português Brasil pra gente aí no Instagram, possivelmente muita gente acabou teorizando que os próximos jogos da franquia viriam em português Brasil, tá? Na minha opinião, não acho que vai ser Pokémon Legend ZA que vai vir em português Brasil. Posso estar errado, posso queimar a minha língua, eu quero estar errado na verdade, né? Mas como qualquer empresa que desenvolve algum software, algum jogo aí, né? Quando acaba o desenvolvimento de um projeto, ela já começa o desenvolvimento de outro. E pra ser lançado no ano que vem, Pokémon Legend ZA já tem um tempinho aí em desenvolvimento, e pode ser que a Pokémon Company não tenha preparado o idioma português brasileiro ainda pra esse jogo, então vai ficar por um futuro projeto. Eu chutaria que a décima geração de Pokémon vai chegar sim com legendas em português Brasil, tá? Essa décima geração, muita gente tá especulando que pode sair em 2026 pra comemorar os 30 anos de aniversário da franquia aí, o que é bastante interessante. E você, gostaria de pelo menos os jogos fossem legendados em português? Porque a gente sabe que Pokémon ainda não tem voice action aí nos jogos, né? A gente não tem voz, não tem dublagem, né? Mas pelo menos uma legenda em português BR eu acho que é perfeitamente possível e pode vir na décima geração sim, tá? Pulando pro anime em Pokémon, pessoal, a Pokémon Company anunciou a quarta parte aí do anime Pokémon Horizontes. Ele vai chegar na Netflix na América Latina aqui pra gente, né? No dia 22 de novembro, então já prepara aí que a nova fase de Lickory Roy em uma viagem pela região de Paldé está chegando, meus amigos. Eles vão enfrentar novos desafios e vão desvendar mistérios enquanto lidam com os desbravadores, né? A nova temporada inclui a Lickory Roy ajudando diversos Pokémon e enfrentando novos obstáculos, além de um encontro surpresa com um Pokémon super-herói que vai aparecer pra eles aí numa torre misteriosa, tá? A série já tá disponível aí na Netflix, né? Dublado em PT-BR, obviamente. E se você não assistiu, dá uma conferida lá que o anime Pokémon tá bem legal, tá? E ainda sobre o anime Pokémon, pessoal, uma notícia bem triste, eu diria, tá? Já vou até dar aqui a minha baixada de tom na voz porque, infelizmente, a gente teve o falecimento da Rachel Lillies, né? Que era muito conhecida na comunidade gringa aí nos Estados Unidos, né? Que era a voz da Misty e da Jessie aí nesse mercado norte-americano, né? Infelizmente, ela faleceu no último sábado, no dia 10, aos 46 anos, devido a uma complicação no câncer de mama que ela tinha descoberto em maio, né? Então, tava bem recente, infelizmente. Ela tava fazendo um tratamento aí, mas não resistiu e veio a óbito, tá? Além desse trabalho na franquia Pokémon, né? A Rachel também participava de alguns outros animes bem legais aí, né? Como Hunter x Hunter, Berserker e Bakuman também, tá? Infelizmente, a gente presta as nossas solidariedades aqui, as nossas condolências à família, aos amigos e todo mundo que conhecia o trabalho da Rachel aí, né? Provavelmente, ela tá alegrando outras pessoas aí onde quer que ela esteja. Espero que ela esteja bem. Passando agora pra notícia de Pokémon GO, pessoal, a gente teve a listagem de alguns Pokémon na sua forma Gigantamax, né? E cada dia mais, essa fórmula aí de Gigantamax e Dynamax tá chegando no Pokémon GO, tá? Os Pokémon que foram listados foram Charizard, Blastoise, Meow, Cinderence, Appleton, Toxitricite, temos também o Grisner, Copperadja e Urshifu. Todos eles foram listados aí na forma Gigantamax no código do jogo pela Niantic, tá? E também é claro que vocês têm acompanhado bastante vazamento de imagens sobre Dynamax e Gigantamax que tem acontecido nas últimas semanas, né? Como eu fiquei sem trazer o jornal, eu tô deixando algumas imagens aí, bastante imagem, eu diria, aparecendo. Inclusive, se você usar o menu de busca do seu aplicativo no Pokémon GO, você já consegue filtrar por Gigantamax e por Dynamax no jogo. Obviamente, essa mecânica ainda não chegou, mas a Niantic tá preparando o terreno aí pra lançar essa nova mecânica no Pokémon GO, tá? Também temos uma animação bem legal que ainda não tá finalizada 100% da captura de um Pokémon na forma Gigantamax, né? Eu vou deixar passando essa animação aí, né? Com a Pokébola gigante sendo arremessada num Banyobi. Eu acho bastante interessante cada dia mais tá perto da gente chegar. A nova temporada começa no dia 1º de setembro. A gente não tem detalhe nenhum da nova temporada, mas eu arrisco a dizer que a próxima temporada vai ser o lançamento dos Pokémon da região de Galá, sem sombra de dúvidas, tá? Então, Scorbunny, Grooke e Sobble estão prontos pra estrear no Pokémon GO junto com a mecânica de Gigantamax. Tô muito animado pra essa nova mecânica. Talvez vai dar uma respirada a mais no Pokémon GO, vai dar um ar de novidade bem legal. E parece que, aparentemente, vai chegar sim na próxima temporada. E você, tá esperando Gigantamax e Dynamax em breve no jogo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E por conta do Campeonato Mundial, pessoal, de Pokémon, que começa no dia 16 que eu falei pra vocês, né? Sexta, sábado e domingo, 16 a 18 de agosto, a gente vai ter algumas recompensas em vários jogos da franquia Pokémon, tá? Você vai ter que assistir as lives, na maioria deles, você vai ter que assistir as lives do Campeonato Mundial por um tempo pré-determinado pra você resgatar essas recompensas, tá? Mas eu vou listar aqui, um por um aqui, em todos os jogos, o que você vai conseguir ganhar. E aí você escolhe se você vai assistir ou não. Mas vale a pena porque é bem legal quando tem esses eventos, ainda mais que é o Campeonato Mundial, que tem brasileiro ainda competindo no Pokémon GO, TCG, no VGC também, que são jogos de console, né? Então é bastante interessante que você assista pra você ficar por dentro aí, tá? As recompensas no Pokémon GO, pessoal, você vai ter que assistir a live do Pokémon GO por 30 minutos. E todos os links vão estar aí na descrição também, né? Dessas lives, no primeiro comentário fixado. Assistindo por 30 minutos as lives do Pokémon GO, você vai ganhar uma pesquisa temporária que vai te dar um Sablé, um TM Elite carregado, XP e Stardust. E também você vai conseguir uma segunda pesquisa temporária que vai dar uma porrada de Pokémon pra você resgatar aí, né? Mantaine, Pancham, Dunsparce, Weezing de Galá, Skorupi e Chespin, tá? E também você vai ter uma escolha aí no final dessa pesquisa que você vai escolher entre dois Pokémon. Ou você escolhe o Inkey e o Shellos Rosa, ou você escolhe o Jigglypuff e o Shellos Azul pra receber no final dessa pesquisa temporária 2 aí, número 2, né? No Pokémon TCG Live, pessoal, você vai ter que assistir a live do Campeonato Mundial de TCG por no mínimo 90 minutos e você vai conseguir algumas coisas bem interessantes como baralho temático do Campeonato Mundial, moeda e playmatch também temáticos do Campeonato Mundial. Também você vai conseguir alguns boosters da coleção Fábulas Nebulosas, algumas gemas e algumas moedas também pra você utilizar no TCG Live, tá? Já em Pokémon Scarlet e Violet, pessoal, a Pokémon Company vai distribuir um código no Mystery Gift que vai dar uma Sylveon do Campeão Sênior de 2023. Infelizmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, no momento que vai sair o vídeo também, né? A gente ainda não tem esse código do Mystery Gift, mas se você quer receber em primeira mão esse código, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificação, porque sempre eu gravo vídeo resgatando os Pokémon dos códigos dos Mystery Gift aí em Pokémon Scarlet e Violet, tá? E também no Pokémon Unite, pessoal, você vai ter que assistir a transmissão deles por, no mínimo, 60 minutos, ou seja, uma hora, né? E você vai conseguir 50 melhoradores de item e uma caixa de seleção de licença de algum Pokémon, tal, que é bastante interessante pra você ir joga Pokémon Unidos. Sei que eu tô em dívida por não mostrar os desenhos da comunidade, né? Que me enviaram pelo e-mail, né? Do pessoal que me enviou, nas mega evoluções que você faz aí, que você desenha e você idealiza, mas como eu tô querendo fazer um jornal mais curto dessa vez, eu vou deixar os desenhos pra próxima edição do jornal. Espero que vocês entendam, mas é isso que eu tenho pra trazer no mundo Pokémon de hoje, tá? Se você não viu meus últimos vídeos e não tá por dentro do universo Pokémon, eu vou deixar vídeos aqui no card, na tela final aqui, pra você assistir, pra você ficar por dentro do universo de monstrinhos de bolso. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!